O que está acontecendo na comunidade competitiva de Call of Duty de maneira geral, tá? Então, alguns dos assuntos que a gente vai falar é tanto os times da Série A, o começo das novas ligas, o time da Sixth Gear voltando para o Brasil e alguns outros. Então, nesse sentido, eu vou tentar botar uma gameplay de fundo, provavelmente alguma gameplay competitiva e a minha narração. Tem a possibilidade da gente fazer um vlog também, então caso você prefira, comenta aqui embaixo, por favor, e vamos para a primeira notícia. Bom, a primeira notícia é, obviamente, os times da Série A na Arena 1. Como vocês sabem, a Arena 1 voltou ativa já dentro do MW e as novas ligas já estão formadas. Então, dentro da Série A a gente tem a Next, que é a atual campeã, a Alpha, a Texclan, Afterlife, Ace 1, Crazy Frogs, Goat Gaming, Sixth e Esports, a antiga NK, Rise Six Gaming e a Sixth Gear Brasil, certo? Então, são 10 times aí dentro da Série A, contando já com a Sixth Gear. E como vocês puderam ver, não tem a Virtue Gaming. Ou seja, realmente aconteceu, para você que ainda estava naquela dúvida, a Virtue, pelo menos, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 21 de março, às 3h40 da manhã, o time da VRT não está mais dentro da comunidade de COD, pelo menos, mas de acordo com alguns tweets do Rica, tudo indica que ele não vai sair da comunidade, principalmente pelo grande peso que ele tem, mas pelo menos, por enquanto, a gente não vai ver a Virtue dentro de uma line de COD, Série A, Série B, esse tipo de coisa, pelo menos, até o momento. Bom, começou a Liga Amadora também, dentro da lógica da Arena On, Série A, Série B e Liga Amadora. Para quem não está ligado, a Liga Amadora é justamente uma Série B, só que grátis. Óbvio que você acaba perdendo algumas vantagens. A premiação da Série B, dessa vez, está em dinheiro e a premiação da Liga Amadora, não. Mas, de maneira geral, para quem está querendo começar no COD competitivo, vale muito a pena. É de graça, você já joga nos modos competitivos e já vai se acostumando com tudo o que está acontecendo. Então, para você que ainda não está ligado, é só procurar lá twitter.com.arena1oficial e se informar mais sobre o assunto. Indo para outra Liga, por exemplo, começou a Latam Gaming League. O primeiro jogo aconteceu dia 20 de março, certo? O primeiro jogo narrado, foi narrado, inclusive, por mim, certo? Vem de uma administração muito boa, principalmente em destaque para a Yara. Não sei se você está assistindo, mas um abraço aí para você. E, enfim, a Latam Gaming League começou, são dois grupos de quatro, se classificam dois de cada grupo. E depois, dentro desse cruzamento, vão ocorrer a semifinal e a final. Para você que quer ficar ligado, vai estar aqui na descrição também o link da Latam Gaming League. Ou seja, todas as informações vão estar lá, linkadas, para você não perder nenhum jogo. Nem quando tiver transmissão, ou também só quando tiver os resultados. Indo para a parte que eu já adiantei para vocês, sim, pessoal. A Sixth Gear está de volta ao Brasil. Eles ainda não chegaram 100%, mas acredito que hoje, sábado, já tenha jogo deles. Ou no domingo, no máximo. Mas, sim, eles estão de volta ao Brasil por um motivo muito simples. O surto de coronavírus acabou expulsando eles dos Estados Unidos. Mas foi uma decisão, pelo que deu a entender, em conjunta. Certo? Não foi porque o país deportou ou a organização acabou tomando esse caminho. Na realidade, foi eles que preferiram voltar aqui para o Brasil devido ao surto de coronavírus. Porém, vão continuar como Sixth Gear Brasil. Vão jogar a Série A da Arena 1. E também estão dentro do grupo da Next, lá na Latam Gaming League. O que é algo bem interessante de ver. E vamos para, finalmente, os recadinhos que eu queria trazer para vocês. Que aconteceu muita coisa boa nesse meio tempo que a gente não troca um papo. Bom, e para finalizar o vídeo, eu queria muito agradecer pelos 3 mil inscritos aqui no canal. A gente bateu recentemente em uma live com o Japa Tamashiri e o Stressed. Já deixo aqui meu agradecimento aos dois. E também nós conseguimos 900 seguidores lá na Twitch. Twitch.tv barro WolfsFPS. Está sempre aqui na descrição. Então, não esqueça de seguir lá. A gente é bastante importante. E agora, dia 25 de março, no meu aniversário, quarta-feira, vai ter uma live especial. Então, se eu fosse você, eu não perdia. E eu queria estar aqui também para divulgar meu Instagram, gente. Eu criei um Instagram profissional. Instagram.com.br Estou postando um monte de coisa lá. Dia 24 já tem sorteio. Então, para você que não quer perder, já segue lá no meu Instagram. Fechou? Então, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com o máximo de amigos. Principalmente da comunidade competitiva. Para eles realmente entenderem tudo o que está acontecendo aqui dentro da comunidade de COD. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Comenta sua opinião sobre qual o melhor formato de vídeo. E tudo sobre o que aconteceu aqui dentro das últimas notícias das últimas semanas. Vou tentar fazer um desse em duas em duas ou em uma semana só. Enfim, vou ter isso aqui. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.